Até 13 de agosto, a Fundação Nacional de Artes, Funarte, recebe propostas para a ocupação da Sala de Dança Claus Viana, em Brasília. O espaço é para atividades de pesquisa e criação nas áreas de circo, dança, teatro e suas transversalidades. Pelo menos uma vaga será destinada a proponentes iniciantes, com no máximo três anos de atuação. O projeto deverá conter apresentação, cronograma, ficha técnica, currículo resumido dos principais participantes e atividades de compartilhamento desenvolvidas com a comunidade em geral. Todas as atividades propostas deverão ser gratuitas. Saiba mais em cultura.gov.br.